Oi, galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, que sim, galera, hoje é o fim, Roblox, já era, mano, exatamente, velho, você deve estar se perguntando, é fim do que hoje, Mr. Roy, meu Deus do céu, o fim do Roblox, é fim do que, fim da main face, é fim de você, é fim de que, mano, pelo amor de Deus, calma, cara, tenho certeza, Mr. Roy, que você já deve ter esquecido o que o Roblox vai remover hoje, cara, então, se você esqueceu, assista o vídeo até o final, que eu vou estar explicando melhor pra todos vocês. Bom, galera, resumidamente, né, velho, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês o que o Roblox vai estar removendo hoje, lembra que eu gravei alguns vídeos lá aí pra trás, né, que o Roblox ia remover o método de login? Sim, exatamente, você não vai estar mais conseguindo fazer login pelo Facebook, galera, você deve estar se perguntando, como assim, Mr. Roy, o que é isso, cara? Olha só, o GeekRTC, em português, acaba falando aqui, ele fala o seguinte, últimas notícias, de acordo com o código encontrado pelo Roblox Trackers, a função de logar no Roblox pela sua conta do Facebook será removida hoje. Ele manda um link ali e manda essa print aí, né, a gente pode estar vendo, né, olha só, né, tá lá, né, a habilidade de logar pelo Facebook no Roblox será removida dia 28 de novembro de 2021, cara. E sim, galera, sendo isso daqui, pode ser que o Roblox tenha caído por causa disso, mano, exatamente, porque pra quem não sabe, o Roblox, ele veio a cair dia 28 aqui novamente, velho, e sim, pode ser por causa disso daí que o Roblox caiu, como eu sempre falo, galera, o Roblox, geralmente, quando ele acaba dando umas caídinhas assim, ou umas caidonas, pode ser que ele está tentando adicionar alguma coisa nova e deu errado, ou então retirando uma coisa que já existe faz tempo. E parece que realmente foi isso, galera, olha só que negócio bizarro, galera. Bom, pra vocês terem uma noção, galera, eu basicamente abri aqui, né, olha só, né, vocês podem estar vendo, se você não viu meu vídeo de hoje, né, um dos primeiros vídeos que eu postei, Basicamente, hoje, dia 28 aqui, né, de madrugada lá pra eles, pra gente, acho que foi de manhã, basicamente o Roblox acabou caindo e só foi voltar quase duas horas depois, tá, galera? Enfim, velho, eu só queria lembrar isso aqui, né, porque eu acho que daí, né, vocês podem ter uma noção do que que pode estar por vir, velho. E basicamente, né, quando a gente vai estar criando uma conta aqui no Roblox, né, não aparece mais o negócio de se cadastrar pelo Facebook, mano, muito, mas muito interessante. Acho que antigamente aparecia, tá, galera, bem aqui, tá? E sim, você que tem uma conta logada pelo Facebook, eu duvido muito que você tenha isso, velho, mas simplesmente, ao clicar e iniciar a sessão, esse botão aqui não vai mais existir, cara. Mano, deixa eu ver o que acontece, ah, se aquele canelha, ele abre uma outra guia pra eu me logar, mano, legal, legal, gostei, galera, gostei. Mas sim, galera, hoje será o fim desse botão, então, se você tá vendo ele aqui no vídeo, vai lá, mano, dá um tchau pra ele ou não, dane-se esse botão, né, enfim. Um negócio aí que tá desde o início do Roblox, né, mano, muito, mas muito show de bola. E daqui a pouco, mano, vai tá desse jeito aqui, galera, bem provável que vai tá desse jeito aqui, tá, mano? Olha só, meu Deus do céu, eu consegui fazer uma proeza aqui, galera, pera aí, ó. Mano, vai tá desse jeito aqui, ó, certeza que vai tá desse jeito, galera, ó. Pronto, mano, vai tá desse jeito aqui, velho, meu Deus do céu, isso aqui tá dando medo, velho, pelo amor de Deus. Mas vai tá desse jeito aqui. O botão do Facebook simplesmente vai desaparecer, porque hoje é o fim dele, exatamente, mano. Lembra quando eu falei que eles iam remover? Então, tá lá, mano, e pode ser por isso que o Roblox tenha caído, tá, como eu já falei pra vocês. Pode ser que o Roblox tenha dado erro por causa disso. Mas aqui fala que é o datacenter, então provavelmente não foi nada a ver com nada, beleza? E você deve tá imaginando, Mr. Odissell, será que da hora que eles for remover esse negócio aí o Roblox vai acabar caindo? Será que eu vou perder minha conta? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Cara, você só vai perder sua conta se por um acaso você for logar no Facebook. Mr. Odissell, eu sou logar no Facebook, o que eu faço? Muito simples, cara. Vai lá na sua conta e adiciona uma senha. Vai tá aparecendo até um, acho que um aviso pra vocês, tá, aqui, logar a sua conta no Facebook aí, enfim. Vocês podem ir lá, mudar, é, colocar uma senha aí na sua conta e GG, você logar pelo seu nick e seu password aí, no caso, vai ser GG, beleza? Adiciona um e-mail também, tá, galera? Mano, ativa aquelas opções que eu já falei pra vocês ativar, cara, que daí sim, você não vai tá perdendo sua conta de jeito nenhum. Pelo menos eu acho que o Roblox, pelo menos quando ele falou, falou pra fazer isso que vocês não vai tá perdendo suas contas, tá, galera? E sim, cara, mano, hoje é o fim do Facebook no Roblox, né? Não no Facebook, né? Acho que você ainda consegue colocar no seu perfil, enfim, várias coisas ali da hora. Porém, se você quiser entrar com ele aí, né, na sua conta, você não vai poder mais, velho. Acho que nem podia mais, é que ia criar uma conta daquele jeito, né, mano? Muito, mas muito bizarro mesmo, velho. Agora o Roblox só vai ficar com o método de login, como todo mundo já conhece, eu acho que todo mundo também usa, que é só colocar seu nick e sua senha e GG, você vai tá conseguindo entrar na sua conta. Mr. Ordecel, mas e se o Roblox cair, cara, eu vou tá podendo entrar em algum jogo, velho? Calma, galera, calma. É que tem vários métodos que o Roblox acaba caindo, porque geralmente ele pode acabar caindo no site, porém, o data center tá tudo funcionando certinho, bonitinho, então sim, aí vocês podem tá jogando tranquilo, tá? Eu sempre recomendo, tá, galera, quando o Roblox cair, independente se for só o site, independente se for só a tela de login, independente se for um negócio de verificação, mano, negócio de verificação até que pode, porque é outro site, tem nada a ver, velho. Mas se for dentro do Roblox, mano, eu não curto muito jogar, tá? Até porque, sei lá, velho, tem muito jogo que a data é estável e você vai lá e pode acabar perdendo, tá? Então, mano, só tô deixando esse aviso aqui mesmo, tá? Mas é óbvio, tá, galera, que o Roblox não vai tá caindo, bem provável que do nada a gente vai tentar entrar na tela de login e, de repente, não vai tá mais o botão do Facebook, velho. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar, talvez não fique igual eu mostrei agora no vídeo, né, que eu só deletei aquele botão e vai ficar daquele jeito, bem provável que não, bem provável que eles vão modificar ali, velho. Pode ser até que mude, sim, pode ser que venha até uma nova tela de login, velho. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Se você não entendeu muito bem ele, deixa eu explicar melhor pra vocês. Eu falei em alguns vídeos anteriores aqui no canal, né, que basicamente o Roblox iria remover o negócio, o botão lá de login pelo Facebook, sim, exatamente. E eu já avisei nele pra quem faz login no Facebook, né, que eu, mano, duvido que alguém aqui use esse método de login, tá? Mas se você usa, cara, basicamente, adiciona o mais rápido possível na sua conta uma senha, muito rápido mesmo. Senão já era, você vai acabar perdendo ela, beleza? E daí, se você adicionar um negócio muito simples, a senha, no caso, é o negócio, enfim, adiciona lá, pronto, mano. Agora, na próxima vez que você for entrar na sua conta, coloca o nome, a senha que você colocou e GG, você vai tá conseguindo entrar na sua conta sem nenhum problema. Pelo menos foi o que o Roblox falou, vamos ver se realmente não vai ter nenhum bug, não vai ter nada do tipo, velho. E lembrando, se o Roblox cair, galera, eu, pelo menos, não vou tá jogando, ou vou, sei lá, velho, talvez eu mende-se louco, mas vamos ver o que vai acontecer, galera. Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer e é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau!